Item de número 9, processo número 48500-4401-2012, regulamentação de uso da tecnologia Callback pelas centrais de teleatendimento das concessionárias e das permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Relator, diretor André Pepiton da Nóbrega. Em 11 de setembro de 2012, foi aprovada a Resolução Normativa 516, que alterou diversos dispositivos da Resolução Normativa 414-2010 e aprimorou a regulamentação do atendimento telefônico prestado pelas concessionárias e pelas permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica aos respectivos consumidores. Ocorre que, em 4 de janeiro de 2013, a Endesa Brasil apresentou recurso administrativo com requerimento de efeito suspensivo contra a Resolução 516, alegando que a norma não previa a alternativa da modalidade de retorno automático das ligações efetuadas por meio de celulares, modalidade que é conhecida no mercado como Callback. Ao examinar o recurso, a diretoria colegiada da ANEL decidiu não conhecê-lo, porém determinou a Superintendência de Regulação da Comercialização de Eletricidade e também a da Mediação Administrativa, que apresentassem, em até 60 dias, proposta de regulação do uso da tecnologia Callback. Permitiu, excepcionalmente, a continuidade do projeto piloto, em uso nas distribuidoras Ampla e Coels, de ambas da Endesa, até que se tivesse o resultado da regulamentação do uso da tecnologia Callback. A decisão foi substanciada pelo despacho 1392 de 2013. Em atendimento à determinação da diretoria, a SRC e a SMA, por intermédio da nota técnica 12, de 9 de julho de 2013, apresentaram análise técnica quanto à regulamentação do uso da tecnologia Callback pelas centrais de teleatendimento às distribuidoras de energia elétrica. Em 15 de julho, foi sorteado o relator da matéria, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise de conveniência e oportunidade da regulação do uso da tecnologia Callback pelas centrais de teleatendimento das distribuidoras de energia elétrica. Alguns pontos de atenção relativos ao uso da tecnologia Callback já foram apontados no próprio voto que deu origem ao despacho 1392 de 2013, voto do doutor Edivaldo. E percebe-se que desde aquele momento já se identificavam ressalvas quanto ao uso da tecnologia Callback, bem como a eventual flexibilização das formas de teleatendimento não poderiam implicar prejuízo ao consumidor. E por meio da nota técnica número 12 de 2013, nota técnica conjunta da SRC e da SMA, as superintendências destacaram que o objetivo principal da solução tecnológica Callback era proporcionar atendimento telefônico personalizado e evitar que o cliente passe por longo tempo de espera. observaram que outras soluções de Callback teriam foco na redução dos custos com as ligações, em especial as originadas da telefonia móvel. A redução seria obtida mediante a identificação do número de origem e o desligamento da chamada do cliente, de forma imediata ou após breve mensagem, para na sequência retomar a chamada ao cliente pela rota telefônica de menor custo. E por meio da figura 1, as áreas técnicas ilustram o funcionamento do projeto piloto, de uso da tecnologia Callback, em funcionamento na distribuidora Ampar e também na Coelce, integrantes do grupo Endesa. As áreas técnicas informam que a solução em funcionamento desconectava a chamada do cliente automaticamente após breve mensagem e efetuava tentativas de retorno de chamada. Após cinco tentativas sem sucesso, o sistema encaminhava mensagem via SMS ao cliente, solicitando-lhe nova chamada à central de teleatendimento. Destacaram que, mesmo com atendentes livres na central de teleatendimento, ou seja, sem fila de espera, o sistema ainda assim desconectava a chamada do cliente e o submetia ao Callback. Acrescentaram que o sistema violava o Decreto nº 6.523, de 2008, que regulamentou a Lei nº 8.078, de 1990, para fixar normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. O parágrafo 2º do artigo 4º do Decreto proíbe, de forma inequívoca, que os consumidores sejam desconectados antes da conclusão do atendimento. E aqui eu vou ler o parágrafo 2º do artigo 4º do Decreto, que assim dispõe. O consumidor não terá sua ligação finalizada pelo fornecedor antes da conclusão do atendimento. As superintendências também, SRC e SMA, indicaram ainda que o sistema em funcionamento ofendia a portaria 2014, de 2008, do Ministério da Justiça, que fixou em 60 segundos o tempo máximo para o contato com o atendente, ressalvados apenas os casos em que houvesse algum evento de natureza sistêmica. Frisaram que a solução callback em funcionamento, por desconectar automaticamente a chamada dos consumidores e considerar tais ligações como atendidas, impossibilitava a correta contabilização dos indicadores de teleatendimento que estão preceituados na resolução da ANEL a 414 de 2010. Havia então prejuízo à fiscalização e ao acompanhamento por parte da ANEL, pois se eliminava a possibilidade de comparar distribuidoras e caracterizar a adequada prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. E por meio da nota técnica 12 de 2013, as áreas técnicas indicaram ainda a possibilidade da ocorrência de danos a pessoas, a bens ou ao próprio funcionamento do sistema elétrico, em função do eventual insucesso no retorno da chamada ao consumidor em situações de urgência ou emergência nas quais há risco iminente. A SRC e a SMA concluíram então que a solução tecnológica de callback em funcionamento, por desconectar a chamada do consumidor automaticamente, mesmo que após a emissão de breve mensagem, contraria disposições legais vigentes, acarreta prejuízo aos consumidores e ainda prejudica a apuração dos indicadores de teleatendimento. Recomendaram, portanto, que a ANEL não regule o uso da tecnologia callback. Nada obstante, os problemas identificados, as áreas técnicas registraram que a resolução normativa 414, conquanto não há discipline, também não proíbe o uso da tecnologia callback. Destacaram que o uso da tecnologia se encontra, sim, facultado às concessionárias de serviços públicos de distribuição, desde que observados os parâmetros mínimos fixados na resolução. E da nota técnica número 12, então, eu extraio alguns excertos que fundamentam esse posicionamento da área. Desse modo, deve-se acompanhar o entendimento das áreas técnicas. A resolução normativa 414, de 2010, fixou apenas parâmetros mínimos a serem observados pelos sistemas de teleatendimento às distribuidoras. Não proibiu, portanto, o uso de nenhuma tecnologia, inclusive a de callback. E a escolha da tecnologia a ser utilizada é questão de alocação privada. Mas a implantação da tecnologia deve necessariamente ser, deve-se adaptar aos parâmetros fixados na legislação. E conforme informado pelas áreas técnicas, existem soluções de callback que, uma vez implementadas, não desrespeitam os parâmetros vigentes. Talvez tais soluções não sejam aquelas que mais acentuadamente reduzem os custos envolvidos. Deve-se, entretanto, considerar não apenas os custos, mas também os benefícios pretendidos com o sistema de teleatendimento. A agência já fixou os parâmetros mínimos a serem observados. Qualquer solução que cause prejuízo a tais parâmetros caracteriza menos benefício e deve ser afastado. O ideal é buscar mais benefícios com os menores custos e não a redução dos custos e dos benefícios. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.4401.2012.76, voto por não regular o uso da tecnologia callback pelas centrais de teleatendimento das concessionárias e das permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, haja vista a ausência de conveniência e oportunidade do ato neste momento. voto ainda por determinar que as concessionárias Ampla e Coelce, em até 90 dias, que essas concessionárias a título de projeto piloto estão praticando o callback, então que se dê o prazo de 90 dias contado da publicação dessa decisão, para que suspendam o uso da tecnologia callback ou adaptem aos parâmetros mínimos fixados pela resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010. E também voto ainda por determinar a SFE, que inclua em seu planejamento a fiscalização nas concessionárias com apoio técnico da SRC e da SMA, com o objetivo de verificar o atendimento à determinação anterior, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por não regular o uso da tecnologia callback pelas centrais de teleatendimento CTA das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, haja vista a ausência de conveniência e oportunidade para tal. Também decidimos, por determinar a ampla e coelce, que em até 90 dias contada a publicação desta decisão, suspenda o uso da tecnologia ou adaptem aos parâmetros mínimos fixados pela resolução 414 de 2010, e também orientar que a SFE, com apoio das áreas SRC e SMA, fiscalize o atendimento a essa determinação às duas concessionárias. Próximo item.